Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Salve rapaziada, eu sou Guilhermo Guilhes, sou de São Paulo Hoje eu tô aqui no Mineirão, Belo Horizonte E tô participando aí do Ligação Direta Vamos lá Guilherme, você vai ligar pra quem, mano? Mano, vou tentar ligar pro Murilo, Murilo Romão Vim, vai, quero ver Vamos ver o que ele vai pedir, né? O bichão é fora O bichão acorda seis horas da manhã, tá? Deve estar andando, né? Certeza, aí você vai atender Você tá me devendo a pele ou ele tá te devendo? Não, tá me devendo dez contas Alô? E aí, Murilo? E aí, Guilão? Certo, mano Firmeza? Ó, mano, já conheceu a voz, ó Eu vi que você tinha ligado agora, Murilo Deixa eu falar, tô gravando aqui BH aqui, ó Doze milímetros E aí, tô no Ligação Direta Aqui, mano Aí você tem que pedir a manobrinha pro pai, né? Pegamos ele, Murilo Pegamos ele Da hora, mano Qual que é o pico? É aqui no Mineirão, nas bordinhas, mano É, na real, você escolhe, né? Então, eu acho que, mano Você podia fazer uma linha com onda de front no Lee Hill Vixi, sabia que você ia pedir essa, mano Ah, lógico, tá tenso Essa aqui eu já me matei esses dias aí Não voltei não, hein, mano Para, essas bordinhas você vai dar, hein, mano Mas fala uma segunda opção aí pra nós ver Puta, é tudo borda, né, mano? É É borda aí, né? É borda, mano Pode ser Menon também, sei lá Não, Menon não Pode ser que é borda Caralho, Guilão Puta, não sei, mano Não conheço o seu arsenal Se você não Você gosta dessa, né? Honeycane tá teno? É, não sei, hein, mano Qual que ele pediu? Hurricane Hurricane Honeycane de front no Lee, rapaz Você vai dar nota de front no Lee, viu, mano? Você acha? Vou tentar isso aí? Vai lá mesmo Vou tentar isso aí, então Faz uma linha bem bacana pra nós Demorou, então Vamos ver aí É isso Valeu, é nóis Abraço, falou Agora vai jogar os dados, Guilherme Pra ver o que você vai conseguir de tentativa Ele pediu uma linhazinha Não, uma linhazinha não, né? Não, tomado Linhazinha Aí, eita Doze tentativas, moleque É, eu ia precisar de umas duzentos Não pode ser vezes cem, não Guilherme Guilherme vai tentar Se ele tem doze tentativas Ele vai tentar primeiro agora Vai de prima, moleque Agora Primeiro deslizou A segunda deslizou Já ameaçou um heel flips Agora vai, ó Caralho, tem muita noção dessa aí mesmo, hein? Bem que o Murilo falou Murilão, você conhece o arsenal dele mesmo, hein, mano? Nossa, mano Pra quem não sabe, esse é o Guilherme Ele trabalha na 100% skate Ele que faz os vídeos lá na 100% Entra no site lá que os caras são foda, hein, mano? Agora Sem pressão Sem pressão, é a última Sem pressão, é a última Não foi nas doze, hein, mano Mas passou perto Teve dois ali que caiu em cima Que foi perto, hein, mano O que, produção, o que? Hã? Bônus Tentativa bônus, vai Videomaker tem bônus Vai, videomaker tem bônus É verdade, né, mano? O cara é videomaker E andas tanto Meu Deus do céu Eu tava maluco Depois dessa vez O pai é videomaker Dá um desconto aí Mas da hora, mano Você quer continuar tentando até voltar? Por honra? Skateboard, né, mano? Vai, volta Vou voltar aí só pra você ver a 30 É, Murilo, não foi nas tentativas, mas duas depois o bagulho foi daquele jeito Foi uma Foi uma depois? Não, teve a bônus Ah, e você não tá recolhendo? Tá Tá Teve a bônus, da hora Batinha no chão, mas não é aquele desconto, né O pai é meio Tinha, brota Pela desculpa Tá, mano Tinha, brota